Olá, boa noite a todos. Espero que estejam gostando. Me chamo Ana Clarice Alencar Barbosa, sou coordenadora do curso de Letras Libras e agora temos a honra de ter conosco a professora Rachel Sutton Spencer. Não deixem de assinar a lista de presenças e vocês podem já estar colocando no chat as suas perguntas no decorrer da fala da professora, que ao final vai estar respondendo a todos, tá bem? Um bom evento e é com você, professora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui presente com vocês. Eu vou agora falar meu nome. Meu nome é Eitio. Esse é o meu sinal. Eu sou professora da UFSC. Eu não sou brasileira. Na verdade, eu nasci na Inglaterra. Me mudei para o Brasil no ano de 2013. Já moro em Florianópolis. Gosto muito do Brasil. Eu também, na Libras, eu não sou fluente porque eu aprendi a Libras inglesa. Há muito tempo atrás, em palestras, com o professor Glaucio. E foi lá que eu aprendi essa língua de sinais. E não é igual a língua de sinais brasileira. Também não é igual a SL, não é igual a Libras aqui no Brasil. Mas lá na Inglaterra, eu por 20 anos estudei a literatura surda, inglesa. Então, me mudei para o Brasil e continuei gostando muito, amando, na verdade, o estudo da literatura surda aqui no Brasil. E aí, por isso, agora eu vou explicar um pouco para vocês a respeito da literatura surda da Libras. Por quê? Às vezes, a gente pensa que já conhece a Libras, que, a partir disso, já aprendeu a língua, já está o suficiente, já é o suficiente. E, na verdade, não. Às vezes, a pessoa não faz leitura em português a respeito do tema. Ou, talvez, não conheçam surdos que entendam essa estrutura. Então, é importante estudar também a área da literatura. Agora, nesses 50 minutos, nós vamos ver algumas coisas sobre a literatura. O que é preciso saber a respeito da literatura em Libras? Às vezes, a pessoa pode até pensar, mas literatura surda, eu já vi, é a história do chapeuzinho vermelho em Libras. Existe uma variedade, na verdade. É ampla a literatura surda na Libras. Existe muita coisa. O campo, ele é bem maior e é por isso que nós precisamos pensar sobre isso. Pode passar o slide. Antes, eu escrevi um livro que vocês estão vendo aí no slide. É um livro gratuito. Na verdade, a pessoa não precisa pagar nada. É um presente para vocês. O livro tem o objetivo de falar sobre a literatura em Libras. Às vezes, a pessoa já sabe Libras. Ou ela está iniciando na língua de sinais. Na verdade, ela pode tirar proveito do livro, porque é um livro bilingue. Ele está em língua portuguesa e também está em Libras. Também, lá no código QR, você pode também conseguir abrir ali e ver o site, onde tem todos os textos, os livros, os capítulos. E também, como ele é um livro bilingue, ele está em língua de sinais. E sobre o que que se explica nesse livro? Ele explica o básico. O livro, aqui no Brasil, eu estou aqui há oito anos, estou aprendendo. E o que eu estou aprendendo, na verdade, é importante compartilhar. Porque eu já sei mais a respeito da área da literatura em Libras. Pode passar o slide. Então, primeiro, é preciso saber o que é literatura. A maioria das pessoas acham que essa palavra literatura é livro. Está relacionada ao livro, a uma leitura, a uma informação escrita, que ele vai ler continuamente. E isso é literatura. Na verdade, a maioria das pessoas pensam assim. Em que a língua portuguesa, uma leitura de um livro em português, é uma literatura. Mas, necessariamente, a literatura, ela não precisa estar impressa, escrita em um livro, que você passa as folhas e lê. A literatura, ela pode estar em qualquer língua que a pessoa possa apreciar e sentir-se tocada por aquilo. Não apenas por meio de uma leitura. Pode ser um teatro. Se a pessoa vai na peça de um teatro e alguém conta uma história, e o ouvinte está lá, admirado, emocionado, isso é um tipo de literatura, mas ele não está redigido em um texto, ele não está escrito. Então, é, está envolvido com a língua, a literatura, na verdade, com a parte emocional, com a parte visual, com a estética. Isso torna belo e emocionante aquilo que a literatura está propondo. Mas, principalmente, a literatura surda, ela não vai ser encontrada em um livro. Ela está nas manifestações em língua de sinais, nas produções em libras. A ideia é que, às vezes, eu já sei literatura, mas, às vezes, a pessoa está focada em apenas um campo e ela precisa abrir esse campo para que ela possa entender todas as formas aonde a literatura surda, ela é, ela está. Às vezes, a pessoa pensa que a literatura surda, ela está no livro. Mas, aí, agora, eu vou mostrar várias pessoas que produziram literatura e vocês vão abrir esse campo de entendimento sobre a literatura em libras. O que tem a ver a literatura em libras e a literatura em língua portuguesa? Então, na verdade, eu aprendi a literatura em inglesa. Ela é diferente, a língua de sinais lá também é diferente em inglesa. Mas, qualquer pessoa surda, lá na Inglaterra ou surda aqui no Brasil, ela tem algo visual para mostrar a sua experiência, o seu mundo, a maneira que o surdo vê o mundo, o seu conhecimento, a sua vivência de maneira visual. Não depende se é na Inglaterra, se é nos Estados Unidos ou no Brasil. Na Alemanha, na França, na China, não importa. É surdo. Mas, é preciso pensar também que aqui no Brasil, o surdo, ele se expressa como um surdo nativo brasileiro. Porque ele nasceu no Brasil, ele tem a cultura brasileira, ele pode ler também textos em português, textos literários. E ele, por meio dessa experiência, dessa vivência como brasileiro, significa que o surdo, ele se expressa na literatura em libras, também sobre influência da cultura e do povo brasileiro. Então, a literatura em libras, mais a literatura em português, é uma produção da literatura do povo brasileiro. É uma literatura do Brasil. Só que também é importante pensar que, às vezes, alguns estudos de letras, letras libras, precisa refletir sobre o estudo da literatura, a cultura surda. Como ela é demonstrada, por meio dessa experiência que o surdo tem, da sua vida, de maneira prazerosa. Que o surdo, ele possa produzir literatura de uma forma muito especial e fluente, que se torna uma literatura. E, às vezes, a pessoa aprendeu libras. Nomes, alguns sinais, conheço, número, animais. Mas, a língua visual, de verdade mesmo, o campo visual, ele é aberto por meio da literatura, em libras. Eu vou mostrar aqui algumas imagens de algumas pessoas surdas, artistas. Artistas surdos, que fizeram performances em língua de sinais, poesia, ou contam histórias, narram histórias, ou contam piadas, ou estão no teatro. Por que é importante mostrar isso? Qual a importância de saber sobre a literatura surda? Porque algumas pessoas, elas são fluentes em língua de sinais na literatura. Também, por exemplo, às vezes, a pessoa, ela faz um sinal, e o Bruno, ele conta de uma maneira linda. Ele conta uma história sobre fantasmas, de terror, que é uma história que ele conta da literatura. É muito emocionante. Às vezes, a pessoa fica ali com medo mesmo. Ela passa a sentir também. Às vezes, acontece ali um animal que é morto, e a pessoa fica horrorizada. Por quê? Porque ele é um teatro, que ele faz ali uma poesia junto com um teatro. E essas duas expressões, é muito prazeroso de ver em língua de sinais, no contexto, a opressão, o sofrimento, do patinho que não consegue falar e não entende, do implante coclear. E tudo isso está na língua de sinais, nessa expressão literária. Por exemplo, a literatura em libras, ela só está no livro? Não. Por exemplo, ele mora no Rio. e em São Paulo. Também é muito importante saber, em libras, de onde? Qual é a cidade? Qual é o país? Não importa a cidade, mas também tem literatura em libras. Há uma variação em todo o Brasil sobre literatura. Pode passar o slide. A pessoa precisa pensar, se ela quer conhecer a literatura em libras, ela precisa pensar em uma comparação. Não precisa saber detalhadamente a história, explicar como foi. mas eu acho importante pensar igual a maioria. Vai para a escola, aí lê a poesia. Às vezes, uma crônica, ela lê uma crônica. A professora, ela explica. Ela começa a explicar o detalhe da metáfora, o que aconteceu lá no passado, a história, cem anos atrás, e qual foi o objetivo, o significado dessa palavra. Parece que se entende que o poema ou o teatro, o surdo vai ver e vai achar legal? Precisa pensar mais além. É bom, por quê? É legal, só, mas é também emocionante. Por que te emociona? Isso é importante. Qual foi a performance que o surdo usou para te emocionar? Por isso que é importante eu querer saber como uma reflexão sobre a literatura, uma análise detalhada. eu penso que é bom, é uma sorte, na verdade, ter filmes. Os filmes que são gravados, depois, a pessoa pode assistir. Eu já estou velha mesmo. Eu comecei a pesquisa muito, tem mil novecentos setecentos e oitenta e nove, faz muito tempo que eu sou pesquisadora nessa área. E aí, era o vídeo, né, VHS. Ai, era maravilhoso no caso do vídeo, aquela fita, né, que girava. Agora está tão fácil. Agora é tudo digital, a internet, mas é preciso estudar, existe dois caminhos para se falar. Precisa pensar o contexto do poema ou da narrativa ou da piada. É importante pensar no contexto social de quem conta. A pessoa é jovem ou ele é idoso ou a pessoa é negra ou é japonesa ou é branca é mulher. É importante pensar é uma para um festival, é algo particular, é uma gravação para quem? Para um grupo apenas. Se é só para o nível escolar, então, não dá para conhecer tudo a respeito da literatura. Por isso é importante o contexto da literatura na Libras. E existe essa variedade também, o caminho, os dois caminhos, pensar na forma do texto, dos sinais, como eles foram produzidos, refletir sobre isso, pensar de que forma as mãos, o corpo, a expressão, como isso se organiza na linguagem de forma detalhada, cada detalhe que foi colocado para que você possa, então, entender. e aí sim se emocionar com essa literatura. Não pode apenas assistir, gostar, achar legal e pronto. Mas, claro que pode, mas é melhor perceber esses detalhes. Eu, por exemplo, gosto de mostrar a experiência, se é um jovem, de que grupo ele é, explicar qual é a experiência de vida dele, por que ele está fazendo aquela produção. Sempre eu penso, por que ele gosta desse tipo, por que ele tem interesse nesse tema, nesse tipo de emoção, por que ele produziu essa literatura dessa forma, com esse tema? Pode passar o slide. Então, existe uma discussão um pouco o nome de quem é. Eu já falei de dois literários surdos em Libras, mas tem vários, uma variedade de quem é. Por que que nós precisamos saber quem é? Precisamos saber o que é. uma sobre a literatura surda? Pensa. A literatura surda significa, o que ela realmente significa? Eu já expliquei, ela não está relacionada a uma matéria escrita. essas quatro são as opiniões minhas. Mas são quatro pontos importantes sobre a literatura surda que eu quero destacar. Primeiro ponto, é uma ideia de uma expressão de um surdo poética, que significa a literatura própria relacionada ao mundo do surdo, onde ele usa a língua de sinais. Principalmente para o público que ele quer atingir, o público surdo que ele quer. Por quê? É óbvio que a literatura surda é muito vasta e, às vezes, o ouvinte também pode participar e sentir prazer nessa literatura. surda, mas, é claro que o objetivo do público é a comunidade surda, mesmo, são os surdos, essa ligação com essa comunidade. Terceiro, o conteúdo. O conteúdo da literatura surda, ela mostra a experiência de mundo, do surdo mesmo, que está produzindo, como que foi a vivência dele, a vida dele, desde criança, como era não ouvir, como ele percebia o mundo de maneira visual, como foi essa experiência, quais foram as pessoas que influenciaram que ele tivesse esse conhecimento da literatura, quem foram as pessoas surdas que produziram pra esse público também surdo, esse conteúdo sobre o contexto da experiência e da vida do surdo. O quarto é a própria Libras mesmo. Esses quatro pontos, eles estão amarrados na identidade do surdo, mas, às vezes, depende do surdo, ele vai usar mais, às vezes, o objetivo é para um público específico, às vezes, ele vai usar mais um ponto e menos outro, depende do público, ou, às vezes, ele vai usar só três, às vezes, não é o conteúdo que é o foco, é normal, isso é normal, são coisas, às vezes, que ele quer usar do dia a dia, preocupações, coisas que acontecem, coisas da natureza, por exemplo, desmatamento, questões do planeta, política, é, o surdo pode ter preocupações iguais, violência, por exemplo, se é uma surda mulher, ela talvez foque em um tema, então, é importante que saiba quem é o surdo e quem é o público, ou, talvez, o surdo, ele apenas vai produzir três pontos desses explicados e um não, mas, ele vai pensar, por exemplo, se for um público ouvinte, se eu quero que o ouvinte entenda a experiência do surdo, então, mas esses três, esses quatro pontos estão amarrados, são pontos positivos da experiência e do orgulho do povo surdo. A literatura surda, ela faz parte da língua, por quê? Porque o surdo nos Estados Unidos, na Europa, nas Américas, no Brasil, em todos os lugares, na Argentina, não importa em que parte do planeta ele esteja, ele faz manifestações literárias, mas cada um dentro da sua língua, por isso que ele vai usar a Libras e sempre a característica visual para dar a emoção de forma visual na literatura em Libras, ele pode comparar também a literatura escrita com a literatura em Libras, por que não? Ele pode explicar a literatura em português, inglês, alemã, em alemã, tanto faz, ele vai usar a literatura falada e depois lá nos Estados Unidos, na SL, na Inglaterra, a língua de sinais, na Alemanha, ele pode comparar de um país com o outro. Às vezes fala a língua de sinais, a frase da literatura em Libras, por que? Porque aqui no Brasil é Libras, claro. Também é preciso pensar, voltando, o terceiro ponto, a literatura em Libras, às vezes, ela é feita mais para o ouvinte. Por que? Por exemplo, muitas literaturas infantil, o professor, ele dá para o intérprete e o intérprete tem que pegar ali aquela literatura e tem que sinalizar aquela história e o surdo está na sala de aula ali, com o surdo na sala de aula e faz aquela tradução, mas foi o ouvinte que fez. O objetivo, o público, é o ouvinte. E não é para o surdo aquela literatura. talvez um conto de fadas ou uma fábula. Então, às vezes, do coelhinho, da tartaruga, que vocês conhecem. E aí, ela é passada para Libras, mas o objetivo daquela literatura não é o surdo. Aí, aí é uma literatura sinalizada que fica um pouco estranha. Às vezes, às vezes, o professor Glaucio estava explicando sobre a escrita em língua de sinais. Dá para escrever escrita de língua de sinais, poesia, e fazer isso, distribuir, os surdos possam ler. Então, é, talvez isso seja possível também. A literatura em Libras escrita tem também. Algumas são lindas, são poesias maravilhosas. Escritas, na escrita em língua de sinais, só a pessoa vai fazer a leitura ali e vai achar legal, interessante. Tem pouco ainda material desse tipo, mas existe. A literatura visual é polêmica, mais é interessante falar sobre isso, ter curiosidade em ver, assistir um homem alemão, ele conta uma poesia muito interessante sobre a expressão, tudo que ele mostra mais é a língua de sinais alemã, mas dá para entender. Por quê? Porque tudo é muito visual da maneira que ele se expressa. é próprio da Alemanha, não é Libras, mas ela é só visual e é tão rica que você olha e você entende que é um tipo de literatura visual. É um surdo. A gramática da Libras, mas o sinal visual é diferente, ele tem as expressões é própria da Libras, então é diferente. Se você às vezes dá trabalho, você fala de um animal surdo, essa jovem ela é surda e ela conta histórias sobre um leão e aí ela dá essa história para o público surdo, esse leão ele luta, ele tem que lutar, então é uma literatura surda em língua de sinais, em Libras e é visual. Na verdade ela não está preocupada com nomes, com essas coisas ela só fala algumas frases que é uma literatura visual que fica um pouco confuso, mas o surdo em língua de sinais em Libras ele consegue produzir esse material. Pode passar o slide. É importante, nós já falamos sobre a literatura visual da Libras que ela pode trazer e dar grandes emoções como por meio desse registro visual nós precisamos entender a literatura em Libras e podemos também escolher um desses gêneros e também podemos misturar eles primeiro. Às vezes a pessoa vai contar e ela vai usar palavras e sinais igual, por exemplo. Às vezes ela vai fazer uma rosa aí ela fala o sinal feliz feliz é um sinal feliz é um sinal igual feliz aí ela usa vocabulário sinais mas só é uma brincadeira isso é uma literatura em Libras uma brincadeira é a língua brincar com a língua todas essas brincadeiras ela usa o o f de família de feliz f com f o que ele fez o vocabulário mostra o vocabulário e aí abre as imagens e ele é uma pessoa de nariz empinado por exemplo e esse é uma pessoa humilde uma pessoa pobre e aí ele representa como os dois ele se a postura de cada um e aí ele demonstra por meio dos classificadores ele demonstra por meio dos classificadores como isso é feito então a gente pode ali demonstrar a imagem né veja o sinal aí de Rosane Rosana então nessas imagens que tem aí na tela você vai vai perceber utiliza a incorporação ali de de um animal por exemplo e com os chifres um boi com chifre bastante bravo tá porque o boi ele vai se movimentando e ali na incorporação é demonstrado isso pra na hora da apresentação tá e o boi ele corre ele cai tá bastante nervoso então é não precisa você já mostra com essa incorporação tá você se incorpora ali daquele personagem ali e e aquilo ali é perceptível na literatura é visual é assim tá na contação de histórias usando vocabulário isso é muito importante tá ali na sinalização você consegue demonstrar com classificadores também então toda movimentação ali no cenário na questão visual a incorporação tá a literatura é surda ela emociona por causa disso isso é muito forte é pode passar o slide por gentileza bom é eu vou fazer essa explicação sobre a Libras estética tá esse sinal de estética estética isso é é muito lindo e emocionante ao mesmo tempo imagina só é como você pode fazer é é tem algumas repete por favor tem algumas normas né e e regras que regem aí a tem algumas normas e regras que precisam reger a forma de se fazer o que eu posso fazer como fazer tá a forma de criar literatura surda em Libras então você precisa seguir pra que isso seja normatizado e seja feito de uma forma padrão padronizada tá então é é toda essa manifestação toda a forma de mostrar ali dentro dessa perspectiva é os classificadores a simetria a repetição então tudo tem que ser de uma de uma forma que normatize ali normalize os sinais tá os vocabulários criados ou utilizados dentro ali na na perspectiva da da literatura então você pode utilizar também os classificadores tá é a questão da localização o distanciamento é a forma que demonstrar ali a o sol se pondo ou a lua aparecendo tá se é dia se é noite você pode demonstrar isso tudo a questão da localização também tá tudo é contextualizado ali dentro do que é proposto né do que você tá propondo a utilizar ali na literatura por exemplo uma árvore ela como ela está como você tá querendo dizer ali a posição da árvore se ela está de frente como você está em posição também algum objeto isso você pode variar bastante ali na demonstração tá usando é classificadores usando também o que for necessário para que você consiga passar o ritmo o ritmo que que a personagem ali está sendo demonstrado ali com bastante emoção para que a pessoa consiga sentir né o que você está querendo ali demonstrar ela vai assustar ela vai o que ela vai sentir tá isso é muito importante tá a metáfora também é muito importante é que seja utilizado foi dito também aqui sobre a simetria a a metáfora né então é o que está querendo dizer através daquilo ali aquela imagem tudo que está sendo proposto tá então é metaforicamente tem como você também apresentar aí a literatura surda veja na na lâmina que está aparecendo aí pra você tá vendo você pode demonstrar também um distanciamento perspectivas múltiplas tá a posição que a pessoa está o movimento dela ali o deslocamento tá se ela está andando se aproxima bem ali um perfil da pessoa ou se afasta mostra o corpo inteiro aproximação de duas pessoas se elas estão interagindo ou não então é isso tudo você pode demonstrar dentro a curvatura ali do corpo todo o movimento mesmo tá e é como se a imagem aproximasse e afastasse também tá você pode mostrar também a incorporação de seres humanos e inanimados também tá ali tem a literatura em livros ela você facilmente você consegue incorporar ali um animal ou um ser humano tá é muito diversificada aí essas propostas veja na imagem aí você pode é demonstrar que está com medo de algum inseto alguma coisa assim é uma incorporação mesmo tá é uma brincadeira mesmo que você pode apresentar por exemplo com medo de uma barata por exemplo tá ou incorporação de um boi um touro então é é muito importante tá que você promova mesmo é essa emoção que os olhos da pessoa acompanhem todo aquele movimento né justamente porque é muito visual então a expressão corporal e facial tá a forma como como que você visualiza ali é o olhar como eu já tinha explicado né anteriormente detalhar as formas que você pode demonstrar com seu corpo com a expressão facial a expressão corporal tá é muito detalhado tá isso é é muito importante tem alguma pergunta posso continuar próximo slide por favor então é como já foi dito sobre a literatura surda aqui no Brasil é é muito importante que pensemos quem está promovendo então é é você pode pensar imaginar uma pessoa um homem pequenininho se movimentando e você pode imaginar também um aluno surdo na sala de aula uma uma pessoa que você pode imaginar quem está contando ali também ou simulação ali mesmo do momento ali das crianças na escola ouvindo ali a contação literatura surda ela permite isso tá então a criança fica ali o tempo todo aham sim então ela se manifesta sempre tá então estimule também que que as crianças ouvintes se envolvam a criança surda também utilize a libras ali elas precisam ser incentivadas e se sentirem motivadas também o professor ele pode utilizar ali né uma imagem e e mostrar como como vocês veem aí na imagem e mostrar as imagens aí e utilizar essas imagens na sala de aula tá o como aí o o Fábio sabe ele está mostrando se é uma árvore se está caminhando como é isso então é nesse classificador ele consegue perceber o que dá todo esse movimento aí na na contação de histórias mas de qualquer forma a família do surdo ele ele precisa entender a libras justamente por isso pra que é como plateia ele consiga perceber ali e entender claramente e que seja fluência seja surdo ouvinte que haja fluência ali na contação seja uma pessoa que tenha pouco conhecimento em libras que viva numa cidade de interior mas que seja adaptado ali pra aquele público que você consiga alcançar o objetivo tá você precisa alcançar o objetivo da plateia que está assistindo então você perceba bem a pessoa que está contando ali a expressão que está sendo feita então não é só pra pessoa com deficiência é preciso haver ali contatos e pensar em outras possibilidades de público e as pessoas consigam entender e achar interessante e consigam incorporar também e consigam manifestar também aí se expressar tá e que o ouvinte consiga ver e também pensar que como o aluno surdo o aluno surdo quando ele vai olhar todo aquele português pra ele é muito pesado e o ouvinte vai ali rapidinho e consegue resolver tá e mas através da literatura surdo consegue se expressar bem melhor tá é a utilização também de imagens cinematográficas aí vai conseguir aprender e se tornar ali até protagonista da sua própria história e conseguir se envolver com isso e entender que 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 ele também pode fazer mas às vezes a pessoa vai dizer eu não gosto não gosto não gosto disso não gosto de estudar mas se estudar e conseguir entender através do que que pode fazê-lo é gostar do que tá estudando então ele vai achar perceber que é legal então o ensino aprendizagem ali ele vai conseguir se manifestar e aí sim ele vai conseguir se desenvolver entender claramente então precisa pensar realmente propostas aí para que o ensino aprendizagem consiga fluir pode passar slide por favor mostrando aí os gêneros da literatura em libras a literatura surda ela ela é muito variada então ela ela pode ser real ou ela pode ser uma imaginação ela pode ser não uma ficção ou uma não ficção ela pode ser real ou não ela pode tanto faz você pensar as opções de literatura surda ela pode tem estilos variados de literatura surda ela pode ser poema ela pode ser venáculo visual ela ela pode é igual por exemplo na Alemanha a forma que é utilizada então é muito visual mesmo é uma arte mesmo né e histórias podem ser utilizadas histórias com você usar ali as configurações de mão para fazer os sinais contar toda história com uma configuração de mão por exemplo né então você pode utilizar um ou dois sinais ou três ou quatro cinco seis aí você vai pensando como você pode com essa configuração de mão o que você pode fazer com a configuração de número cinco por exemplo com a configuração de número quatro um gato né a configuração do número seis então com a configuração o sinal de oralização oralizar o surdo não consegue ouvir então é você pode utilizar as configurações ali por exemplo o sinal de coral em igrejas né então é o surdo pode criar sim é participar fazer participação o folclore você pode utilizar o folclore e de uma maneira geral pode ser usado em português ou ou a língua americana de sinais é a ASL é diferente de Libras né mas você pode fazer algumas criações um classificador ASL é a comparação então com ASL Libras você pode fazer ali uma transcrição ali e alterar para que consiga fazer ali a contação né é por exemplo na Amazônia né a tribo indígena ou no Rio de Janeiro o contato com o aluno surdo eu tive um contato há muito tempo atrás com um aluno uma criança surda e isso foi muito importante para para a vivência para a experiência para a pessoa surda o contato com o ouvinte apenas né então quando você percebe que existem pessoas como você e contam as suas experiências através da contação de histórias isso é muito importante tá as narrativas é muito importante que as narrativas de experiências pessoais sejam definidas como conteúdo também tá seja um público jovem a interação ela é muito importante tá que haja ali uma realmente uma socialização e que sejam passadas essas experiências tá através da literatura surda seja mulher seja criança né a questão da família então é importante pensar que tem uma gama aí de de opções para que você consiga trabalhar e e trabalhar com a literatura surda pode passar slide por gentileza então é pra falar hoje sobre a produção das narrativas visuais tá elas elas devem realmente trazer emoção ao espectador tá e que as pessoas consigam entender claramente o que está sendo proposto ali se a pessoa como a pessoa está se ela está usando um chapéu arrumando ali a gravata organizada o comportamento da pessoa fino ele é grotesco então é importante que isso seja demonstrado detalhadamente na narrativa porque o público ele precisa perceber isso então para que não atrapalhe ali a narrativa é importante que seja pensada da forma visual esquece tudo que o professor já sabe e pensa na forma visual na perspectiva visual mesmo ali para que seja é pouca fala e muito libras então assim esse movimento em libras é muito importante então é isso a satisfação de provocar ali mesmo a emoção a sensação que traz na pessoa por exemplo quando disse do boi bravo então é muito forte isso é muito importante como ponto quatro é muito importante a utilização das mãos e o corpo na narrativa visual todo aquele movimento esse movimento que eu estou fazendo para trás para frente então na narrativa isso é muito importante e é muito peculiar da libras é toda essa expressão tá com as mãos com o corpo e a expressão facial tá então visualmente vai ter conseguido teria sucesso ali na na proposta da literatura surda não é libras é é narrativa visual então assim tem toda uma movimentação uma localização diferente aproxima afasta para o lado para o outro tá e gira então é é disso que eu estou falando tá é dessa perspectiva bem visual mesmo tá e aquilo vai crescendo ali na frente da pessoa e ela consegue perceber e visualizar integralmente o que está sendo proposto é por exemplo esse movimento que eu estou fazendo né da pessoa aproximando então assim é igual então é é muito perceptível o público percebe claramente tá bom próximo slide olha veja bem é muito importante quando a gente para para pensar na na literatura o tipo de literatura visual cinematográfica tá a visualização ali é muito ampla né do cinematográfico vou dar um exemplo é eu estou nesse movimento que eu estou fazendo agora veja bem é eu estou acostumada estou dirigindo aqui e tem uma pessoa ao meu lado ou não eu vou fazendo ali o movimento classificador tá eu eu estou olhando para a rua tá então assim é a mesma coisa no cinema quando a gente fala da gramática da narrativa em libras a gente precisa realmente contextualizar ali então o cinema ele chega e aproxima afasta então é é dessa forma que deve ser feito é é igualmente no cinema então a gente quando a gente está falando de literatura a gente faz essa adaptação e a gente faz essa proposta como se fosse num cinema não é mímica porque quando a gente fala disso a gente está dizendo de mímica não não é é não é da mímica que a gente está dizendo por exemplo por exemplo há pessoas que fazem mímica né tem profissionais né nos Estados Unidos cinema né a gente vê ali o a pessoa usando um lápis né e a gente vê ali todo o movimento que é feito tá é da forma que eu estou fazendo aqui assim como se estivesse apontando um lápis ali então é você consegue perceber isso é a mímica né então o surdo ele vai olhar e e e pegar um papel e um lápis ele vai conseguir visualizar ali que existe um lápis um papel sobre a mesa né com este movimento e aí é como se estivesse esfregando ali o papel né na muito próximo ali do rosto né encaixando ali então é é isso aí o surdo ele olha e ele ele mostra ele incorpora ali o lápis naquela hora tá é é como se estivesse ali realmente é utilizando somente essa parte do corpo e ele consegue ali é incorporar o o um lápis e um papel o lápis sendo utilizado apontado tá então é igualmente no filme quando a gente cria a literatura em libras a gente pensa nessa perspectiva também pode passar o slide é pensando na estrutura da narrativa veja veja nessa gravura né o o o Nelson está fazendo ele é ele é um contador de histórias famoso tá e então é ele trabalha com a narrativa dessa forma não ele não conta dessa forma muito rápido não ele vai explicando detalhadamente ele olha ele conta ele fala ele faz todo o movimento e isso é muito importante o paratexto tá e vai explicando detalhadamente ali é ele vai explicando ali detalhadamente por exemplo o título então tem que haver toda ali uma contextualização é assim como no cinema né é existe também ali a a legenda então é desculpa é então tradicionalmente o o filme né eu não tenho é muita experiência com isso mas o contato que que ali eu tô falando agora da estrutura das narrativas em libras né um desenvolvimento ali mesmo da estrutura do enredo e contextualizando ali todo o enredo da história aí você começa a imaginar né ali todo o desenvolvimento né que o enredo traz dentro do do contexto ali aí então quando tá sendo dito em português chega no fim pronto acabou mas como dentro da literatura surda também tem essa essa finalização mas na cultura surda é muito importante essa questão visual tá é menos importante na questão do português mas mas pra livros é pra dentro da estrutura narrativa da literatura surda é muito importante pode passar o slide por favor bom agora né a gente chegando no fim então é é muito importante quando a gente vai falar do humor surdo né e o humor em libras aí a gente trabalha ali com com libras né e a criança surda ela cresce é importante que haja acessibilidade em todo momento né ali no desenvolvimento dela é por exemplo na hora do intervalo né da brincadeira ali e ela utilizar as mãos também pra que através da literatura surda isso é muito importante tá é numa perspectiva engraçada séria ali a criança todo com esse movimento como eu fiz agora a criança ela assiste né e e fica maravilhada ali com toda tudo que é proposto então porque o surdo sofre muito preconceito ali durante a sua vida a gente sabe disso então é que é muito difícil né dentro da sociedade ouvinte né a maioria é ouvinte mas na literatura surda nossa isso é a gente esquece disso tá ali é é o momento do surdo com o momento do humor as piadas né a satisfação ali é daquele momento das piadas isso é muito isso é muito importante é dentro da cultura surda né a experiência que ele tem então ele 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 sorri e entende claramente né o que que tá sendo proposto ali pra pra alegrar né o que tá sendo contado de piada toda ali a movimentação a expressão tá as as imitações veja na imagem é como se fossem duas aves namorando uma tá com com a curvatura assim veja bem você consegue e visualizar é chega voando então ali ela já está movimentando a cabeça aí encontra outro né um fêmeo e um macho né os dois são surdos e ali já tá namorando faz esse coração tá vendo que forma o coração veja a imagem aqui ao lado então isso é muito legal tá você faz os passados namorando né e aí já forma através desse desse sinal você consegue formar esse coração tá que significa o amor né representa o amor então é isso é literatura surda tá isso foi criado projetando esse coração significando o amor uma ave de um lado uma ave do outro uma ave do outro isso é literatura surda mas é a literatura surda também consegue demonstrar o que é o amor vocês têm alguma dúvida alguma pergunta é a questão do horário eu estou finalizando aqui eu quero agradecer aí pela por essa oportunidade de estar apresentando aqui temos uma pergunta Vânia tem a primeira pergunta aqui 20 e 35 pode perguntar por essa pode iniciar por essa só um minuto a gente vai ler agora a pergunta pergunta número 1 é qual a relação entre a literatura no geral e a literatura e a letras livras desculpa qual a relação que existe entre a literatura em geral e a letras livras o Maurício está perguntando consegue ampliar a imagem o Rachel você deve fixar a Lidiane você vai nos três pontinhos e fixa a Lidiane e a imagem dela vai ficar maior isso Rachel pode retirar os slides que aí vão ficar só os cursos na tela a imagem vai aumentar são um minuto isso a pergunta número 1 é Rachel qual a relação entre a literatura no geral e a letras livras o Maurício está perguntando bom a letras livras é um estudo da língua e a literatura ela unifica tudo a literatura ela não foca ali no estudo da língua ela foca na cultura surda tá a literatura tem um objetivo a letras livres tem um objetivo diferente diferente da literatura da literatura surda da literatura inglesa tá o curso de letras ele estuda a língua e a literatura surda elas conseguem trabalhar juntas visite as 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 A pergunta 2 é A pergunta 2 é Qual a diferença entre a literatura visual e a literatura da língua de sinais? É uma pergunta realmente difícil, por quê? Porque é bem parecida as duas coisas Então, a literatura em língua de sinais Na verdade ela é uma língua Tem gramática Tem vocabulário Mas a literatura visual Às vezes Não necessariamente ela é o uso da língua de sinais Pode ser visual, por exemplo Uma mímica A mímica É uma literatura visual Mas Não é Libras Por quê? Porque não tem vocabulário Também não tem gramática Não segue a regra da língua Mas Ela segue A regra da mímica Ou Do cinema Por exemplo Então Significa Elas são bem parecidas Mas A literatura em Libras Tem poucos sinais Alguns poetas Só usam classificadores Performance mesmo Só isso E Não usam Sinais Então Essa é a diferença Mas Eu acho Que a literatura visual Ela É Menor Ela 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 é uma quantidade menor Ela Às vezes Não tem muito Nessa área Eu acho melhor A literatura Junto com a língua Por quê? Porque o surdo Ele sabe A língua de sinais E ele também Tem a questão visual Então Não há necessidade De separar O visual Sim Claro Por exemplo Às vezes Uma gíria Alguma coisa Que você lê Que é engraçado E aí A pessoa Só a imagem Não tem palavra Claro É uma literatura Visual Mas Na língua É diferente É Tem outra Pergunta aqui Qual a diferença Entre língua portuguesa L2 Para surdo Na verdade Eu acho Que ela quer saber Literatura Visual Língua de sinais E L Língua portuguesa Qual a diferença Para o surdo Da língua portuguesa Para a literatura Ah Isso é muito importante Então A pessoa surda Quando ela lê A literatura No português Na L2 Ela Falta Falta sentido É difícil É difícil É complexo Às vezes Ela entende A leitura Mas Isso não a toca Não emociona Não a emociona Então Então A L2 Ela A Libras No caso Ele faz Aquele entendimento E junto A emoção Então Tem Alguns Alunos Por exemplo Depende Do ensino médio Às vezes Que ele Lê o português Ele Vê a tradução Depois Em Libras E ele junta As duas coisas O que ele leu Agora Eu entendi Claramente Por que A leitura É em L2 Em segunda língua Mas quando ele Vê em primeira língua Aí ele Entende O sentido É igual O professor Glaucio Falou Precisa Ler Aprender Acessibilidade Precisa É importante Mas L2 Ela fica Meio complicado Meio complicado Para o surdo O que vai ajudar A leitura Da L2 É essa Explicação Em Libras Eu acho Que a pessoa Pode sim Gostar de ler Ler literatura Em língua portuguesa O surdo No caso Mas O surdo Ele gosta Mais Em L1 Porque ele consegue Entender O sentido Do que ele leu É Outra pergunta Pergunta 3 Pensando No currículo Da escola Como o professor Pode inserir Literatura Em Libras Nas escolas De ensino Regular É difícil Isso é complexo Porque o currículo Ele já está fechado Tem que ser seguido O professor Ele é obrigado A seguir o currículo Então é isso É muito difícil Agora Se tiver mais Flexibilização No currículo Aí sim Por exemplo Se o professor Vê que tem Um aluno surdo E ele pensa Sobre Um exemplo Um assunto Sobre metáfora Um exemplo Metáfora E ele pega Um exemplo De metáfora Em Libras E mostra Para o grupo Todo Para eles entenderem Como isso é Para o ouvinte Ou para o surdo Não importa Poderia ser Uma forma Pode ser Uma forma De também Usar a literatura Surda Ou uma poesia Ele pode chamar Também O aluno surdo E você vai Criar uma poesia Sobre determinado Tema E o ouvinte Também Vai fazer em português E o surdo Vai fazer em Libras No final Cada um mostra O surdo Ele pode mostrar É possível Isso também Mas É É o professor Que não sabe Libras É complicado Porque O professor Ouvinte É O público Ele está focado Nos ouvintes Um único Aluno surdo Como que ele vai Fazer isso E mostrar Por exemplo Um vídeo De uma apresentação Onde o intérprete Está junto E ele vai mostrar Ali essa apresentação Há 20 anos Atrás Tinha pouca Produção Mesmo Na literatura Surda Agora Com a internet E tudo isso Aumentou muito Essa produção De literatura E aí dá Para a escola Mostrar Pegar Poder mostrar Mas eu acho Importante O ouvinte O surdo O surdo O surdo Também Falar Sobre literatura As duas línguas Pode sim Já Já fiz isso Tem uma história Que fala É uma literatura visual Lembra Que eu falei Para vocês Uma É um poema Sobre uma árvore De uma árvore Essa árvore Ela tem as raízes Você pode ver um animal que está subindo E pulando ali naquela árvore Parece um gato E ele pega um fruto e sai Então Depois ele mostra Esse animal Subindo E você pode pensar Que ele faz xixi Então É É algo engraçado É inglês Mas dá para entender em Libra O sinal De palhaço Inglês Desculpa Cachorro Cachorro O sinal de cachorro Em inglês É esse sinal Mas não usa sinal Olha como que mostra Então Já dá para saber O que é Então Pode-se pegar O surdo Vai entender E Dar esse poema Para o surdo Já diretamente Aqui no surdo brasileiro E ele vai conseguir entender Pronto Porque Já é uma produção Que é possível Mas é óbvio Que alguns sinais São diferentes Tomando pouca coisa Por exemplo Lembra que eu falei? Desse professor Do Nelson Então Ele viu Uma poesia inglesa Em inglês E ele fez a tradução Para Libras Ficou muito bom Então Ele tirou os sinais Complementou E ficou muito bom Então É possível Sim Fazer Isso Acho que A última Pergunta Agora Professora O que mais Te encanta Na literatura Entre as línguas Britânicas E brasileiras É impossível É impossível Responder Isso é impossível Mas Eu vou falar uma coisa Que eu amo Aqui no Brasil Eu amo estar aqui E estudar a literatura Em Libras Vocês Brasileiros Tem sorte Porque A comunidade Surda É muito Fluente Tem muitos Poetas Que fazem Literatura E com um nível Muito rico Nas narrativas E já Em inglês Tem foco É muito bom Lá também Na Inglaterra Mas Aqui tem muito mais Existem muitas Produções Mais produções Isso É um orgulho Que os brasileiros Podem ter Foi um prazer Estar aqui Eu gosto muito Estar aqui No Brasil Tem mais Uma pergunta Professora A última Também Professora Fala Sobre a literatura Em Libras No contexto Escolar Você acredita Que ela Pode ajudar Na interação Entre alunos Surdos E ouvintes Na sala De aula Sim Pode Com certeza É muito rico Esse tipo De Na minha experiência Como aluno Aluna Ouvinte Eu passei A amar Literatura Surda Por quê? Porque Eu via Falar Das brincadeiras Das piadas Eu passei A gostar Mas O ouvinte Via E achava Legal Também Pode Passar A se interessar Por isso Na literatura Surda Mesmo O ouvinte Eu acho Que se O professor Ele mostra Essa literatura Do aluno Surdo Para um público Que não tenha Surdo O ouvinte Mesmo Isso é possível Porque Olha Tem que respeitar Libras Por quê? Porque existem Possibilidades Com a língua de sinais Então eu acho Que isso é possível Muitas pessoas Pensam Ah Tadinho Do surdo Sofre Sofre tanto É tão Limitado Deficiente Aí ele vê Um poeta Ele vê A literatura Ele fala Nossa Uau Como que isso É Como eles São habilidosos E aí ele passa A respeitar Então É importante Assim Professora Wesh Você Você Quer Voltar Para os Slides Ana Tem Bastante Pergunta Ainda Bastante Elogio Gente Tá Tudo Aqui No chat Quer Passar Para Ela É que Ela não Terminou É É que A professora Wesh Não terminou Os slides Parou No 13 Não tem Problema Ok Tá bem Então vamos Aqui Posso fazer A pergunta Então Professora Wesh Vou fazer Agora vou Ajudar Aqui as Meninas Também Temos Mais Perguntas Aqui Para Professora Primeiro Eu vou Trazer Os Elogios Tá Colocaram Aqui Show De Conhecimento Excelente Palestra Obrigada Por Compartilhar Seus Conhecimentos Agora Vou Para Uma Pergunta Quais Suas Considerações Para Quem Almeja Navegar Nessas Águas Profundas Da Literatura Surda Então Lembra O objetivo Da literatura Em Libras É causar Prazer Então Se você Começar A ter interesse E sentir Prazer Emoção E E aí Você Começa A dar Os Passos Na literatura Surda É uma Coisa Que tem Que estudar Estudar E é Muito Complexo Não É uma Coisa Leve É Prazeroso Às Vezes Eu Eu Também Vejo Falar Que Estranho Entendi Nada Não Tô Entendendo Aí Presto Mais Atenção Volto Vejo De Novo Então Consigo Entender Sempre Tem Algumas Coisas Que me Emocionam Muito Que é Bem Prazerosa É Falou Igual Navegar Então É Prazeroso Qual O objetivo Onde Que eu Vou Chegar Eu Vou Olhar O Meu Destino E Consigo Chegar Lá Com Certeza Prazeroso Professora Vou Fazer A Última Pergunta O Intérprete Precisa Expressar O Sentimento Através Da Interação Com O Aluno De Modo Que Ele Entenda E Aprenda Qual A Diferença Entre Intérprete E Tradutor De Língas Bem Aqui A resposta É focada Na literatura O objetivo É Estar relacionado Com a literatura O tradutor De literatura Pode Estudar O texto Ou O filme Que ele está Assistindo O vídeo Em língua De sinais No tempo Dele Com calma Ele pode Ver Colocar Detalhes Procurar Fazer Perguntas O que Significa Aquilo Pedir Opiniões E Ele pode Também Fazer A tradução Do surdo Pode ser O surdo Por que Não precisa Ser só O ouvinte As vezes Tem Intérprete Que precisa Estar Ouvindo E sinalizando Ouvindo e sinalizando Mas A tradução Não precisa Então pode Ser um Tradutor Surdo Por isso Que Tem muitos Surdos Que traduzem São ótimos Em traduzir Literatura Por que Porque eles São fluentes Na Libras É sua Primeira Língua Então ele Consegue Entender Claramente A informação E daí Ele passa Pro No L2 Talvez ele Não é tão fluente Mas na Libras Ele é Então existe Muitos Tradutores De literatura Que são surdos Sim O intérprete Fica mais complicado Porque ele Tá ouvindo Ali Em tempo Real E fica mais Difícil A fala E tudo isso Acaba atrapalhando Mas É possível Também Que esse Intérprete Seja surdo Também Tem muitos Tradutores Surdos Que são poetas Já Existem Que estão Num nível De habilidade Bem superior Já Professora Aqui tem Um elogio Incrível O pouco Tempo Que passei Aqui Foi sensacional Super Enriquecedor Aí temos Um relato Do Henrique Que ele colocou Literatura Em Libras É muito linda Pois nela Podemos sentir Através Da expressão Sou ouvinte Tenho um pouco De dificuldade Ainda Para compreender O contexto Porém aquilo Que compreendo Levo comigo Muito obrigado Eu vou pedir Que as pessoas Surdas Que vocês tentem Conhecer a literatura Dessas pessoas Surdas Por favor Por favor Você pode Já Colocar o livro Em destaque Agora o livro Da professora Wait A gente já colocou Também Já colocamos Professora Muito obrigada Porque lá tem Muito exemplo De poetas Que vocês Os links Dos poetas Que vocês Podem clicar E tá visualizando Lá É bem legal Muito obrigada Professora Agradeço A participação De todos E então Encerramos As nossas Atividades Do dia de hoje E agradeço A todos Os participantes A todos Os intérpretes Envolvidos No dia de hoje E uma boa noite A todos Muito obrigada Boa noite A todos Boa noite 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 E aí